Oi! Bom dia! Tudo bem com vocês? Lembra de mim? Ainda não! Faz assim ó, anota pra não esquecer, anota! Gabis! Galera, nesse vídeo eu vou fazer a resolução da questão 13 que caiu na prova da UFO 2019-2 Eu vou sair da frente por 5 segundos, pausa o vídeo e tenta fazer você sozinho primeiro, beleza? Vai lá! E aí, rolou? Então, lê comigo, vamos fazer juntos! Além de poderem ser observados... Meu vizinho resolveu tomar banho agora. Liga o som não. Já já sai esse chiado, tá? Além de poderem ser observados em pequenos objetos e máquinas construídas pelo homem, os campos magnéticos também estão presentes em escala astronômica. As estrelas, como o Sol, produzem intensos campos magnéticos criando ao seu redor o que se chama de magnetosfera. Existem objetos estelares capazes de produzir campos magnéticos absurdamente altos, como o que ocorre nos pulsares, restos mortais e estrelas gigantes constituídos apenas por nêutrons. São campos magnéticos na ordem de 100 milhões de... Nossa, isso é muita coisa, gente! Perto deles, o campo magnético produzido pela Terra é quase nada. Sua intensidade está na ordem de 0,0001 Tesla. Olha lá, ele te deu uma referência para você ter uma noção do quão grande é aquilo. O campo magnético produzido pela Terra é bem menor do que a do ímã de geladeira. Então, o campo magnético da Terra é menor do que a do ímã de geladeira. Mesmo assim, o campo magnético terrestre é de fundamental importância para o desenvolvimento da vida por aqui. O campo magnético terrestre, pessoas, funciona como um escudo contra o Sol, sabia? Mas eu falo disso depois. O fato de o planeta possuir um campo magnético impede que partículas com alta... Ele falou aqui. Impede que partículas com alta energia vindas do espaço interestelar ou do próprio Sol atinjam a superfície terrestre, o que poderia ser prejudicial a diversas formas de vida, inclusive a nossa. A respeito do magnetismo terrestre, são feitas as seguintes afirmações. 1. As partículas com alta energia vindas do espaço interestelar ou do próprio Sol, citadas no texto, quando eletrizadas sob a ação do campo magnético terrestre, são responsáveis pela formação das auroras polares. Esse item é verdadeiro. O que vocês sabem sobre as auroras polares, gente? Se você pensar no Polo Norte, por exemplo, você tem a famosa aurora boreal. Olha que legal, gente. Aqui está a Terra. Beleza? A Terra tem um campo magnético em volta dela. Esse campo magnético sai do Polo Norte magnético que fica no Sul geográfico e chega no Polo Sul magnético que fica no Norte geográfico. Beleza? Então, eu tenho aqui as minhas linhas de campo magnético. Nossa, que horror. Calma aí que eu consigo. Aqui, ó. Pronto. Fazendo isso. Beleza? E para o outro lado também. Enfim, as linhas estão vindo aqui bonitinho. As partículas eletrizadas que vêm do Sol, são chamadas de sopro solar, elas são cargas carregadas. Elas são partículas carregadas com cargas positivas ou negativas. Quando essas partículas chegam no campo magnético terrestre, o fato de uma partícula carregada estar em movimento em um campo magnético gera uma força magnética que empurra essas partículas. Beleza? E aí ela pode empurrar tanto para cima quanto para baixo, dependendo da carga da partícula. Ou seja, essa parte aqui fica blindada, protegida e não é atingida por essas partículas. Pegou que louco? Essas partículas, por outro lado, elas vão acabar vindo aqui para o Polo Sul. Ou para o Polo Sul magnético, que é o Polo Norte geográfico, ou para o Polo Norte magnético, que é o Polo Sul geográfico. Vamos vir para cá. E quando elas atingirem a atmosfera da Terra, aqui ó, elas vão transmitir essa energia para as partículas da atmosfera que, pela reação, vão acabar emitindo energia, emitindo ondas eletromagnéticas, inclusive em espectro visível, que dá aquele efeito bonito da aurora boreal, no caso do Polo Norte geográfico, por exemplo. Legal? Então, essas partículas do Sol atingem a atmosfera, reagem com as partículas da atmosfera e acabam emitindo luz. Tudo bem? E aí você enxerga aquela luz bonita só aqui nos polos, nas auroras polares, beleza? Aqui não. E aqui não. Toda essa região está protegida pelo próprio campo magnético da Terra. Então, item 1, verdadeiríssimo e é lindo isso daqui. Lindo tanto o efeito visual, procura depois, quem nunca viu uma aurora boreal, uma aurora polar, procura no YouTube pelos vídeos disso, que são lindíssimos e é lindo o conceito também. Isso daqui é fantástico. Vamos lá. Item 2. Me empolguei aqui. As bússolas são pequenos imãs que, quando livres, alinham-se com o campo magnético terrestre citado no texto e se posicionam aproximadamente na direção norte-sul do planeta. É isso. Tá bom? É pra isso servir a bússola. Tá bom? Você deixa ela penduradinha aqui e ela se alinha em direção ao norte-sul. O polo norte da bússola é atraído pelo polo sul magnético, que é o norte geográfico. E o polo sul da bússola é atraído pelo norte magnético, que é o sul geográfico. Tudo bem? Acho que eu falei errado agora, né? Deixa eu falar de novo. O polo norte da bússola se alinha com o sul magnético, que é o norte geográfico. E o polo sul da bússola se alinha com o norte magnético, que é o sul geográfico. Agora sim. Então, o verdadeiro item 2 é verdadeiro? Sim. Dá pra eliminar algumas? Deixa eu ver. Dá pra eliminar essa. E dá pra eliminar essa. Aí é bem. Acabou. Mas vamos ler o último, vai. O campo magnético terrestre, apesar de baixa intensidade, como citado no texto, possui módulo de direção e sentido constantes em todos os pontos de superfície da Terra. Não é verdade, né, gente? Aqui mais perto do polo, eu tenho mais linhas de campo magnético chegando. Então, eu tenho um campo magnético mais forte do que aqui no Equador, por exemplo. No Equador, o campo magnético é bem mais fraco do que nos polos. Beleza? Então, não é constante. E, portanto, o item 3 é falso. Ok? Que torna verdadeira a alternativa B. É isso aí. Matou esse exercício. Eu tenho dúvidas no meu chat. Tem dúvidas aí? Não tem? Então, tá bom. Se você aí em casa ficou com dúvidas, pode mandar aqui nos comentários que eu tiro pra você. Beleza? Caso contrário, um beijão e até a próxima questão.